Há poucos dias fomos surpreendidos com o trailer de Furiosa, uma saga Mad Max, primeiro spin-off desenvolvido por George Miller para sua grande franquia de ação. Estrelando Anya Taylor-Joy, o filme funciona como uma história de origem para a personagem Furiosa, vivida por Charlize Theron em Mad Max Estrada da Fúria. Mas afinal, como surgiu a franquia Mad Max? Embora muitos tenham conhecido a série a partir do incrível Estrada da Fúria de 2015, a verdade é que Mad Max data de 1980, quando apresentou a Hollywood um jovem Mel Gibson. No vídeo de hoje, trazemos 10 fatos sobre a franquia Mad Max. Embora Max Rokatensky seja o personagem que fez de Mel Gibson um grande astro de cinema, ele na verdade nunca teve a intenção de fazer um teste para o papel. Ele só foi ao casting para acompanhar o seu colega de quarto que estava participando das audições. Como Gibson havia brigado em um bar na noite anterior, seu rosto estava coberto de hematomas. Os responsáveis pelo elenco, no entanto, gostaram de sua cara de maluco e sugeriram a ele que retornasse dentro de três semanas, quando estivessem fazendo testes para os freaks do filme. Três semanas depois, ele chegou para esses testes, mas seus ferimentos haviam cicatrizado, então, ele não foi escalado como um freak, e sim convidado a ler para o papel principal. E o resto é história. 2 – Mad Max Embora hoje seja uma franquia milionária, o primeiro Mad Max não foi um filme de grande sucesso com milhões de dólares em financiamento. Pelo contrário, era um filme australiano, independente, com um orçamento de apenas 350 mil dólares. O diretor, George Miller, estava tão determinado a conseguir lançar seu filme que passou seu tempo livre fazendo horas extras como médico em uma emergência para obter mais fundos para que o filme visse a luz do dia. Isso foi útil porque a equipe ficou sem dinheiro no final do filme, o que levou Miller a editá-lo sozinho em casa e a pagar alguns membros da equipe em grades de cerveja. Obviamente, todo esse trabalho extra valeu a pena, pois gerou um filme icônico. 2 – Road Warrior Como segundo filme da trilogia original, Road Warrior é indiscutivelmente mais popular que seu antecessor. Miller explicou que o filme foi inspirado em sua época em Milbourne, durante a crise do petróleo, quando apenas os trabalhadores de emergência recebiam combustível. Embora esse período não tenha durado muito, Miller fez o que qualquer criador faz e se perguntou se isso acontecesse ao longo de 10 anos. Com uma premissa maravilhosa para qualquer filme distópico, Miller fez o que todos os bons criadores fazem e se inspirou em acontecimentos da vida real. 3 – Estrada da Fúria Como muitos fãs da franquia sabem, Estrada da Fúria passou décadas em um inferno de desenvolvimento, já que Miller apresentou o conceito do filme pela primeira vez em 1998. Em 2001, os planos de filmagem começaram a surgir, mas foram rapidamente descartados devido ao atentado do 11 de setembro e o colapso do dólar americano. Mas o curioso aqui é que se a produção tivesse continuado, Max Rokatensky teria sido interpretado por Heath Ledger. Na verdade, mesmo quando o longa finalmente foi filmado, muito provavelmente Ledger ainda seria a escolha de George Miller por papel principal, mas o ator infelizmente acabou falecendo alguns anos antes. 5 – Estrada da Fúria Depois de anos de circunstâncias incontroláveis atrapalhando a produção de Estrada da Fúria, outro obstáculo surgiu em 2010, quando tudo já estava pronto. A Austrália foi atingida por uma tempestade extrema que mudou o deserto e adicionou uma vegetação exuberante ao deserto árido que o filme precisava para criar seu ambiente distópico. Miller esperou um ano inteiro para ver se o deserto voltaria a secar para que a produção pudesse começar, mas isso não aconteceu e o deserto estava mesmo decidido a ser uma floresta agora. Determinada a começar as filmagens, Miller transferiu toda a sua equipe para Namíbia, onde as filmagens poderiam finalmente começar. 6 – Estrada da Fúria A icônica cena de perseguição no deserto em Estrada da Fúria, que ajudou o filme a ganhar prêmios por seus efeitos práticos, não foi nada fácil de se realizar. Em vez de ter um roteiro, toda a cena foi pensada por meio de storyboards. Isso fez com que o elenco e a equipe passassem mais de 4 meses em cena enquanto tentavam juntar tudo. Pois é, foram necessários 138 dias só para concluir essa sequência. Embora isso tenha irritado alguns membros do elenco, a visão de Miller acabou sendo reunida e se tornou uma das melhores cenas de perseguição que já chegou aos cinemas. O artista dos storyboards, aliás, acabou sendo creditado no filme como co-roteirista, tamanha a importância dos desenhos para a concretização dessa cena. Quando Tom Hardy tinha apenas dois anos de idade, Hugh Kissburn interpretou Tal Cutter no filme Mad Max original, dando o tom para personagens psicopatas e pouco ortodoxos que ocupam o deserto de Mad Max. Kissburn retorna em Estrada da Fúria, mais uma vez interpretando o principal antagonista maluco, dessa vez Immortan Joe. Sempre que essa lenda de Mad Max chegava ao set caracterizado como Immortan Joe, o moral de toda a equipe aumentava enquanto eles gritavam o nome do personagem. Hugh Kissburn também exigiu que todos o chamassem de papai enquanto estivesse fantasiado. Com exceção de seus inimigos em tela como Charlize Theron, as esposas e Tom Hardy, todos obedeceram, especialmente seus asseclas, incluindo atores e dublês que adoravam Immortan Joe. 2 – Mad Max – Estrada da Fúria Mad Max – Estrada da Fúria teve ainda uma HQ, com eventos que se passavam antes do filme. A série em quadrinhos é dividida em edições que destacam alguns personagens específicos, como Nux e Immortan Joe, Max e Furiosa. As edições focadas em Max obviamente são as mais importantes, primeiro porque deixam claro que, sim, o Max de Tom Hardy é o mesmo de Mel Gibson, e tudo visto nos filmes anteriores continua valendo. E segundo, porque finalmente entendemos quem são mãe e filha que vemos sendo atropeladas em uma lembrança de Max no filme. Ele conhece e ajuda essas duas na HQ, mas acaba falhando em ajudá-las. 3 – Mad Max – Estrada da Fúria Em 2015, Mad Max ganhou um game desenvolvido pela Avalanche Studios e publicado pela Warner Bros. Embora seu lançamento tenha servido para impulsionar a chegada do filme Mad Max – Estrada da Fúria, os universos são diferentes. Na história, depois de alguns saqueadores terem roubado o seu V8 Interceptor, Max embarca numa jornada para pegar de volta o seu veículo. Ele junta forças com o mecânico Chumbucket e comanda um veículo capaz de uma enorme personalização, o Magno Opus. Max também pretende encontrar as Planícies do Silêncio, um lugar onde poderá encontrar sossego para sua loucura. 4 – Mad Max – Estrada da Fúria Um grande diferencial de Mad Max – Estrada da Fúria é fazer com que Max divida o protagonismo com outra personagem, a Imperatriz Furiosa, interpretada por Charlize Theron. Na verdade, há quem diga, inclusive, que ela rouba a cena muito mais do que o próprio Max e não é à toa que vai ganhar um filme derivado contando sua juventude, estrelando Anya Taylor-Joy. O interessante aqui, no entanto, é que antes de ser decidido que o filme se chamaria Mad Max – Estrada da Fúria, seu título era Mad Max Furiosa. Porém, inicialmente isso não teria nada a ver com a personagem, já que Furiosa era o nome proposto para o entorno da Estrada da Fúria que vemos no filme. Foi só depois do título ser descartado que Miller teve a ideia de colocar o nome de sua protagonista feminina de Furiosa, já que inicialmente ela se chamaria apenas Imperatriz. Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também acessar o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu.